Eu tive uma ideia, eu vou chamar minha mamãe, meu irmão, pra gente brincar. Já tô até lembrando, já tô até tendo uma ideia de como vai ser essa brincadeira. Eu vou ser a professora deles e eles vão ser os meus alunos. Vai ser muito legal essa brincadeira, vou lá chamar eles. Olá! Olá, Caio! Olá, Tati! Olá, teacher! Hoje teremos aula de inglês! Obra! Inglês! Uhul! Ai, professora, professora, eu amo aula de inglês. Olha, eu sei falar futebol em inglês, sabia? Eu sei falar futebol, é sóccer. E eu sou muito bom em sóccer, eu sou muito bom em sóccer. Eu jogo muito sóccer, eu sou muito bom. Ontem eu joguei sóccer, eu fiz várias embaixadinhas, eu fui o artilheiro do time. Eu fiz 25 gols e eu ganhei um troféu. E eu sou muito bom em sóccer. Professora, eu trouxe a minha bola aqui, eu posso jogar aqui pra mostrar pra vocês. E eu vou chutar, você vai ser a goleira. Deixa eu pegar a bola aqui. Não! Não jogue bola! Dentro da sala de aula! Senão eu vou quebrar tudo! Hoje nós vamos aprender a falar os números em inglês. Tia Anne, eu sei contar até três em inglês. Quer ver só? Olha só! One, two, three, e... Three, e... Não! Não, você pronunciou errado, olha só! Não é triê que se fala, é tri... Tri... Não! Olha só! Presta atenção! É assim, ó! Tri... Tri... Olha só! Fala! Tri... Tri... Isso! Foi bem melhor agora! Isso aí! Muito bem, Tati! Agora sim! Mas hoje nós vamos aprender a falar até dez em inglês. Quer dizer, contar até dez em inglês. Vamos lá! One, two... Eu sei, professora, eu sei! Olha só, deixa eu falar, deixa eu falar, ó. O um é o one, o dois é two, o três é three, O quatro é four, o cinco é five, o seis é six, o sete é seven, o oito é eight... Ai, meu Deus, meu óculos! O nove é nine e o dez é ten! Eu sei, professora, viu? Muito bem, Caio! Very good! Agora vamos ver, Tati, se você já aprendeu! Tá, eu vou falar, professora. One, two, three, four, five, six, seven, oito, 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 oito... Muito bem, Tati! Very good! Very good! Então, Tia Anne, quer dizer que eu tenho ten de anos de idade? Mas não é assim que se fala, Tati! Então, professora, eu sei como se fala quantos anos eu tenho em inglês Olha só, Tati, deixa eu te ajudar Você fala assim, ó I am ten years old Parabéns, Caio, estou maravilhada Você é ótimo em inglês Agora repete, Tati Repete comigo, Tati, a frase I am ten years old I am ten years old Não, tá errado, olha só, repete de novo I am ten years old I am todos old Não, olha só, calma, tá errado de novo, mas vamos lá I am ten years old Ai gente, eu não sei falar, gente, é muito difícil falar inglês Olha só, eu nunca fiz cursos de inglês Eu tenho dificuldade de aprender inglês É, a palavra, muitas palavras são muito honradas Eu não consigo, gente, eu estou tentando, mas eu não consigo E aí vai me dando um bolo na cabeça E eu começo a falar tudo errado e eu fico nervosa E aí eu não aguento mesmo Xarope Professora, o Caio está mandando eu tomar xarope, professora Mas professora, como é que eu vou tomar xarope? Eu não estou tossindo e também não estou resfriada, professora Não, não, calma, Tati, olha só Xarope quer dizer em inglês Tipo, fique quieta, cálice, entendeu? Porque você estava falando igual uma tagarela Entendeu? Entendi, entendi Mas olha só, você não precisa ficar preocupada que eu vou te ajudar Eu e a professora, nós vamos te ajudar Repete de novo I am seven, seven não É porque você não tem sete anos, é dez, né? Ó, I am ten years old Isso aí, parabéns, você conseguiu Consegui, professora Isso aí Viu, Tati, você conseguiu Parabéns, very good Teacher, it is snack time É a hora do lanche Agora dá licença, gente, que eu vou sair correndo porque eu estou morrendo de fome Dá licença Meu Deus, professora Anne Eu estou impressionada com o Caio Ele sabe falar bastante inglês Olha, professora Eu acho que além dele aprender inglês aqui com você na escola Eu acho que ele deve fazer algum cursinho de inglês por aí, hein? Não sei não, porque ele está sabendo demais E já que está na hora do lanche, professora Eu também vou descer para lanchar E sabe o que eu vou comprar hoje na cantina para mim, para eu lanchar? Eu vou comprar um hot dog Viu, professora? Também sei falar inglês, hein? Isso, Tati, parabéns Hot dog é cachorro quente em inglês Bye, bye Um bom lanche para vocês Bye, bye, professora Ah, essas crianças Mas como eu amo ser professora Então, galerinha Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Um beijão para vocês E um like Eu quero ver E clicar aí para se inscrever Mua